Olha a dica pra você comprar o seu seminovo, aqui na Manuel Ribas em Santa Felicidade tem Servop pra você, todos os veículos revisados, seminovos multimarcas e todos eles impecáveis aqui no pátio, com preços sensacionais porque eles estão torrando o estoque, não é mesquita? Isso mesmo, os carros são revisados, são garantidos procedentes. Vamos começar mostrando o Gol. Bom, esse é um Gol 1.0 Flex 2011, tá? Com ar quente e limpador esvaçador, pra cliente obtur de R$ 21,900 pra R$ 20,900. Ganha ainda a cliente obtur IPVA 2011 quitado e transferência grátis. Olha, o preço já tá legal e você ainda leva IPVA e transferência. Agora esse palio é a oferta da semana, né? Esse é a oferta mesmo. Ele tem direção, vidro e trava, tá? Pra cliente obtur, super oferta de R$ 22,900 por R$ 20,900. Essa é uma oferta imperdível nossa aqui, vem pra cá conferir. Ainda ganha IPVA 2011 quitado e transferência grátis. Não perde tempo e corre pra cá. Manuel Ribas, número? 6636. Telefone? 3272-0134. E o site é gruposservopap.com.br pra você aproveitar, corre. Vem pra cá.